Ei, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz Seguinte galera, fazendo aqui a minha avaliação das manifestações aí do gado bolsonariano É nosso querido gado Ô produção, coloca aí o Bolsonaro convocando as manifestações Bom, seguinte, muitos canais aí da direita estão falando que foi uma vitória do Bozo Que foram uma manifestações com muitas pessoas Porém, meu amigo, esses caras estão viajando na maionese, tá ligado? Depois ele fala que nós somos os maconheiros Mano, tem que ter cheirado muita erva pra achar que aquilo foi bom, foi uma vitória Lembrando que na maioria das capitais, fora Rio e São Paulo As manifestações foram extremamente esvaziadas E outra, lembrando que em Rio e São Paulo Os locais em que eles fizeram as manifestações Já são locais tipicamente movimentadas Exemplo, a Paulista No domingo, pra quem não é de São Paulo, quem não sabe No domingo a Paulista já é fechada Eles fecham a Paulista e já vai uma galera lá normalmente Então já é um lugar movimentado por si só Aí você fala assim, ah, mas a galera não vai de verde e amarelo Tá, beleza, é só o cara trocar a camisa dele cotidiana E vestir uma verde e amarela Compreende? Ele não tá se desviando de algo que ele costumamente faz Entendeu? É uma rota natural Beleza? É esse o ponto As manifestações foram assim Tipo, é um lugar onde todo mundo vai Num dia que todo mundo vai E a galera em vez de ir com a roupa normal vestiu verde e amarelo É óbvio que tinha mais gente do que geralmente tem na Paulista Porém não foi um número absurdo Como, né, foram as manifestações do dia 15 Aí sim, cara, foi um dia de semana Galera trabalhando Teve muito mais pessoas no dia 15 do que no dia 26 Que era no domingo Que a galera já não faz nada Tá ligado? Eu vou até usar uma analogia Um exemplo Que eu li numa página No Facebook Que eu achei sensacional Se fosse um desfile de escola de samba A escola de samba do Bolsonaro tinha perdido E isso é fato Ponto final O número De cidades Foi muito maior O número de pessoas foi muito maior E dia 15 agora vai ter a manifestação novamente Pela educação Que promete ser maior ainda Principalmente depois de que o bolsonariano Os bolsonarianos Mostraram para o que vieram Que é destruir a educação Lembrando que eles arrancaram Uma faixa Pela educação É uma faixa Pedindo recursos para a educação Não era tipo uma faixa de escrito Lula livre Ou qualquer coisa parecida com isso Era uma faixa Pedindo Pela educação Tá ligado? E eles falaram o que? Uma bandeira pela educação É uma bandeira contra o Bolsonaro Bom Não preciso falar mais nada, né cara? Eu acho que já está Totalmente entendido Qual é a do Bozo Bom galera É isso aí O meu braço está cansando aqui já Valeu Se Deus quiser Daqui a pouco eu estou de volta Hashtag payday sai Tchau 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 Tchau